Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e nós vamos fazer uma peça bem bacana. Esse porta celular e documentos. Essa aqui eu fiz pra mim. Aqui eu coloquei mosquetão, fiz uma alcinha com mosquetão, né? Porque quando eu vou caminhar, eu levo meu celular aqui dentro, documento e um dinheirinho. E ela também é muito boa porque tem isso aqui, olha. Atrás. Quando eu vou pro supermercado, que eu não levo bolsa, eu levo só essa bolsinha aqui, essa carteirinha. Aí eu faço assim, olha. Coloco aqui e fico com as mãos livres para comprar, sabe, para ver as coisas, tá? E se qualquer lugar assim que eu vou fazer compras, é muito útil essa peça. Então nós vamos fazer essa aqui. Tá? Isso aqui é a ideia que vocês podem também colocar, quem preferir, né? E fazer a alcinha. De acordo com a necessidade de vocês. Nós vamos fazer essa aqui. Olha que peça linda. Essa eu já fiz diferente, né? Coloquei essa... Nós vamos colocar essa alça, usar o mosquetão, mas é opcional. Se vocês não quiserem usar o mosquetão, já vão pregar a alcinha direto aqui, tá? Olha. Aqui, coloca documentos, dinheiro, tá? Isso, como é que eu falei pra vocês, olha. Vai pro supermercado, não quer usar essa alça, remove a alça. Olha aqui o que vocês vão usar. Dessa forma. Bem segura, né? Ah, mas tá me atrapalhando. Só ia colocar aqui, continua segura, não corre risco de vocês esquecerem essa carteirinha em algum lugar. Né? De jeito nenhum. E eu acho ela muito bacana. Minha, eu amo essa aqui. Pra onde eu vou, eu levo. Porque é muito útil. Inclusive, dei pra minha irmã também, uma de presente. Ela tá amando essa peça. Tá? Então, vamos fazer essa peça. Essa eu quero dar só um recadinho. Quem quiser fazer o curso com a Lulamper, aqui tá o... Aqui abaixo, basta clicar em mostrar mais. Vai tá o site. www.lulamper.com.br Entre no site pra conhecer algumas peças que estão logo que vocês acessam o site, vocês vão ver as peças, tá? Outra coisa. Quem quiser participar do grupo Lulamper Moldes, né? Um grupo que tem bastante moldes, já que eu deixo disponível. Clica aqui também em mostrar mais, que vai aparecer o link. Vocês clicam nesse link e peçam participação que eu aprovo com muito prazer. Mas você precisa se inscrever no meu canal. Não esquece de ativar o sininho, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e convido você também a se inscrever. Tá? Então, vamos começar a fazer essa peça. Então, nós vamos precisar de quatro peças com essas medidas. 19 Por 12 centímetros. Duas pra parte principal e duas para o forro. Eu tô estruturando, eu estruturei essas peças com a entretela média de tecido. Mas podem usar a manta R1, tá? Como eu já falei pra vocês, eu gosto muito de usar essas peças pequenas. Usar nessas peças pequenas a entretela, tá? Mas pode usar a manta, não tem problema. Manta R1, não tem necessidade da R2. Então, são quatro peças. Para a parte do bolso, que é essa aqui, onde vai o celular. Duas peças de 16 por 12 centímetros. Principal e forro. Para a aba, duas peças, tecido principal, de 9 por 9 centímetros. Nesse caso aqui, eu estruturei as duas peças. Mas quem for usar a manta, basta estruturar só a parte que vai ficar na frente. Para essa parte que vai a mão cortar uma peça de... 21 por 8 centímetros. Eu já fiz isso aqui. Dobrei o meio, dobrei as laterais, dobrei novamente no meio. E vou passar uma costura de um lado e de outro. Costura bem rente. Para a outra parte também de trás, que é onde eu coloco a mão. Essa parte aqui. Uma peça de 12 centímetros, que é a mesma largura da outra, do corpo. 12 por 8 centímetros. Fiz a mesma coisa. Dobrei no meio, dobrei as laterais. Dobrei no meio novamente e vou passar duas costurinhas. Para a alcinha, nós vamos precisar de uma peça de 31 por 4 centímetros. Para a alcinha, onde eu vou colocar o mosquetão. Ah, já falando, o mosquetão, ele tem 1 centímetro, tá aqui. Isso é opcional. Quem não quiser, só é pregar só a alça. Essa pecinha tem 4,5 por 4 centímetros. Também fiz a mesma coisa. Essa aqui, eu vou passar uma costurinha também nas laterais. Um zíper de 16 centímetros. Eu estou usando o zíper número 3. Para a travinha, as travinhas. Eu fiz duas pecinhas, cortei duas pecinhas de 3, deixa eu colocar aqui, de 3 por 4 centímetros. É, é só. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha, nesse caso dessa alça, dessa alcinha, eu vou fazer assim. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, juntar direito com direito, prestar bem atenção, tá? Para não ficar torcida. Vou costurar aqui o pezinho de máquina, direito com direito. Aí, vou deixar dobradinha do jeito que está. Olha, aí, vou passando uma costura em toda a volta. Vou virando assim, olha, vou fazendo isso aqui. Vou passando uma costura e depois passo do outro lado também, nas laterais aqui. Costurinha rente, tá? Então, eu vou... Ah, para fazer a trava. Vou fazer isso. Pegar a parte de trás do zíper, colocar a parte onde tem a largura de 3 centímetros. Costurar aqui um pezinho de máquina. Passa um pezinho de máquina. Desvira para cá. Dobra. Aqui. E dobra novamente. Aí, passa uma costurinha rente aqui. Quando eu passo a costurinha rente, já prende a parte de baixo também. Já faz uma costurinha na parte de baixo também, tá? Fazer isso dos dois lados. Tá? Então, eu vou fazer tudo isso aí e a gente já volta. Eu já volto para a gente continuar. Meninas e meninos, deixa eu mostrar para vocês como é que eu tirei a medida desse celular para fazer essa capa. Que aí vocês podem fazer para qualquer tamanho, tá? Olha. Peguei o celular e medi. Então, eu vou fazer uma costurinha rente. 15 centímetros e meio. Aumentar 3 centímetros e meio. Que dá 19, né? Largura. 7 centímetros e meio. Aumentar 4 centímetros e meio. Então, aqui você já tem como... Isso vai ser para qualquer celular, essas medidas. Na altura, aumenta 3 centímetros e meio. Na largura, 4 centímetros e meio. Ok? Agora, vamos lá. Olha. Eu fiz já a alcinha, né? Costurei. Quando eu fui costurando, como eu expliquei para vocês, esse mosquetão já estava dentro. E passei uma costura aqui. Essa costura... 2 centímetros. Vocês vão, quando eu colocar o pezinho aqui, vocês vão ver que ela fica no limite. Onde está o mosquetão. Aí, isso é passar uma costura, indo e voltando. A outra parte, aonde eu vou fixar o mosquetão. Vai ficar assim, ó. Já costurei nas laterais e já dobrei. E passei uma costura em segurança. Vai ficar assim. A parte de trás. A outra também. Detalhe aqui. Ó. Ah, sim. Eu também usei. Olha. Já fiz as travinhas. Agora, vamos... Deixa eu mostrar para vocês. Essa parte aqui, que eu estou usando o velcro. Quem não quiser usar o velcro, faz depois, se for usar o tic-tac, ou aquele botão de pressão, faz depois que a capa estiver pronta. Tá? Então, quem for usar o velcro, vai colocar na parte de dentro da aba, porque essa aqui é que vai ficar para fora. Vai ficar, né? Como parte principal. Vocês vão medir um centímetro e meio dessa base para cá e posicionar o velcro. Esse velcro, ele tem dois e meio por dois de largura. Gente, eu não lembro se eu falei sobre essa aba. Vamos lá. Independente, né? Olha, a aba desse celular, vocês vão cortar nove por nove. Ah, falei sim, né? Olha, vocês vão arredondar de acordo com a necessidade de vocês. Não tem um padrão, tá? Então, depois que foi feito isso aqui, nós vamos colocar direito com direito. Passar o pezinho de máquina em toda a volta. Desvirar e rebater a costura rente. Essa aqui que é o bolsinho da frente, esse bolsinho aqui, aonde vai o celular. Nós vamos colocar direito com direito. Passar uma costura aqui. Pezinho de máquina. Desvirar. Desvirar. E vou passar uma costurinha rente. Tá? Aí, eu já vou posicionar a outra parte do velcro. Eu vou encontrar o meio. Tá? Aqui. O meio também, a gente vai, faz a olho mesmo, olha. E medir dois centímetros dessa base pra cá. E posicionar... Não, eu vou medir um centímetro e meio, tá? Dessa base pra cá, fica melhor. E vou posicionar... Esse velcro. Depois que eu passar a costurinha aqui e virar, eu vou colocar esse velcro, tá? Então, vamos lá. Começar com o retrocesso e terminar com o retrocesso, tá? Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Já fiz essa parte onde vai, né? O bolso, onde vai o celular. Fiz uma costurinha rente e já posicionei o velcro. Observe que onde tem vermelho, é lógico que eu vou usar a linha vermelha, né? É por isso que eu tava trocando a linha. Então, vamos pegar a parte da frente. Ah, detalhe. O bolso do celular, sempre vocês vão diminuir três centímetros. Cortar três centímetros. Até por isso que essa aqui tem dezenove e essa do bolso tem dezesseis, né? Essa aqui tem dezenove por doze e essa aqui tem dezesseis por doze. Sempre vocês vão diminuir três centímetros, tá? Da, 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 do corpo, que é a base pra fazer o bolsinho onde vai o celular. Então, vamos posicionar aqui. Aqui eu já encontrei o meio. Eu vou posicionar. Aqui também encontrei o meio. Vou posicionar a aba. Pronto. Posicionei. Agora eu vou posicionar essa alcinha aqui, tá? Aonde eu vou colocar a alça que vai na mão. No braço, né? Olha, vou colocar aqui. Bem próximo a parte da aba. Aí, vou fazer uma costura, vou passar uma costura de segurança aqui e aqui também. Em toda a volta. Fica assim, gente, olha. Agora, vamos fazer, posicionar a parte de trás. Eu vou encontrar o meio. Essa aqui... Eu também encontrei o meio. Que é essa partezinha que vai... Essa parte aqui, ó. Encontrei o meio. Deixa eu só medir qual foi a... 3 centímetros. E... Centralizei aqui 2 centímetros e meio nessa partezinha de trás. Tá aqui. 2 centímetros e meio e risquei. Por que 2 centímetros e meio? Essa aqui tem 2 centímetros e ela vai por dentro, né? Vai assim. Pra ela ter... Flexibilidade, tá? Então, aqui eu vou medir 3 centímetros dessa base pra cá. E vou posicionar... Essa aqui. Bem no meio, olha aqui, eu tô. Isso aqui dá certinho. Vou passar uma costurinha de segurança e passar essa costura aqui. Onde eu marquei os 2 centímetros e meio. Depois... Eu coloco isso aqui por dentro. Aqui tá o meio. Centralizo ela bem, olha aqui, é o meio também. E vou passar também uma costurinha aqui. E vou na parte de baixo também, onde encontrei o meio. Centralizo aqui, olha, o meio com o meio. E vou também passar uma costurinha de segurança. Ok? Então, já posicionei todas as peças, né? Ficou assim. Tá? Olha aqui onde tá passando... Essa parte, né? Onde vai a mão. Agora, vamos... Costurar o zíper. Já encontrei o meio. Encontrei o meio aqui também. Tá? E vou colocar meio com meio. Com as marquinhas. Olha. Aqui, a parte que fecha o zíper fica pra cá. Tá aqui o cursor. Tá? Ele tá fechando pra essa parte daqui. E então, é assim que vai ficar. Eu falo mais essas coisas, gente, por causa das iniciantes. Que eu tenho muitos iniciantes que me acompanham. Né? E é mais do que justo. Eu tô dando essas dicas. Pronto. Posicionei aqui. Vou... Colocar o forro. Olha, o cursor aqui tá virado pra baixo. E eu tô colocando aqui direito com direito. Vou passar uma costura. Com o pezinho de zíper. Pra posicionar. O zíper. Tá? Depois que eu posicionar. Deixa eu... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer essa costurinha aqui. E... Pisa a costurinha. Eu vou desvirar. E vou posicionar... A outra parte. Que é essa aqui. Observe a posição. Essa parte... Aonde tem... Aonde tem... Essa... Outra peça. Nós vamos posicionar... Nunca assim. Com isso pra baixo. Aonde vai o dedo. Tem que ser assim, olha. Aonde tem a aba... Vai a parte do dedo. Já encontrei o meio. E nós vamos também posicionar aqui. Costurinha com costurinha. Tá? Aí eu vou... Virar. Deixa eu só conferir se tá certinho aqui. Tá. Vou colocar o forro. Direito pra baixo. Vou passar a costura. Vou desvirar. Aí eu vou passar uma costurinha rente pra rebater essa costura. Ok? Pronto. Ficou assim. Já rebati, né? Aqui a parte do zíper. Observe as posições que tá as peças. Tá? Agora vamos fazer isso. Colocar pro lado... A parte principal... E o forro pro outro lado. Vamos juntar aqui... Essas costurinha com costurinha, né? Do outro lado também. Pronto. Aqui eu passei o zigue-zague que é pra não desfiar o tecido. Olha, eu marquei aqui nove centímetros pra desvirar. Então, eu vou começar. Pezinho de máquina com retrocesso. Fazer a costura em toda a volta. Terminar com retrocesso. Tá? É simples, gente. Tá? Não precisa mostrar pra não ficar tão longo o vídeo. Vou desvirar e fechar essa abertura aqui na máquina mesmo. Tá? Igual como fazemos numa necessaire. Peça pronta. Olha que peça linda que ficou. Tá? Esse tecido também ajuda bastante, né? Tem que ver detalhezinho aqui em coração. Ficou bem feminino mesmo. Bem feminina a peça. Olha. Zíper. A parte de trás. Tá? E aqui, vamos colocar o celular. Olha, quem tiver o celular com essas medidas que eu dei, só é seguir isso aqui e vai tá certinho. Aí, aqui nós vamos colocar a alcinha. Olha, gente, que peça linda que ficou. Tá aqui o celular. Deixa eu até colocar assim, pra vocês verem melhor. Pronto. Aqui, ó. Olha como dá certinho. Pronto. Peça pronta. Tá? Obrigada pelo carinho de vocês. Não esqueça de compartilhar os vídeos, tá? E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.